O Rosário na Casa do Ouvinte foi assim interessante, porque a gente faz parte daqui da Comunidade Maria Mãe da Igreja, então a gente já tem o costume de fazer essa dinâmica, né? Então, aí, não me lembro bem como que eu cheguei a primeiro terço, mas foi aqui em casa com a Rose Crates, que inclusive ela penou para achar minha casa, rodou, 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 e foi para cima e foi para baixo, e ela me ligava, Rose, eu não consigo achar sua casa. Maria, para mim, e essa força da oração, porque a gente não caminha só, né? Então, eu estou com o meu ex-marido internado, estava comentando com a Vânia, a situação dele não é boa, então eu sempre peço, gente, reza por ele, reza por ele, reza por ele. Então, essa é a hora da gente unir a oração, né? Deus sabe o que reserva para ele, né? Mas eu estou fazendo a minha parte, que é rezar, pedir, implorar a misericórdia de Deus. Eu partilho a bondade, eu partilho a vontade de ajudar, porque o Gerson, eu não tive esse contato muito, 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 muito. Só assim, nesse período que ele estava lá na Eremita. Mas, nesse pouco tempo, eu vi que ele abraçou a Imaculada Conceição, né? Ele queria trazer a rádio, ele queria trazer tudo de bom para nós. Então, eu acho assim, a palavra-chave é foco na religião, foco em Deus em primeiro lugar, gratidão a Deus e Nossa Senhora na nossa caminhada. Tanto é que o meu slogan do meu artesanato é Rose Maria. Maria, então, porque Maria faz parte, eu até tenho um apelido que eu nem sei se eu poderia falar aqui, mas eu sou carrapatim de Nossa Senhora. Porque se eu estou aqui falando com vocês é porque ela... E eu sou auxiliadora, eu nasci no dia 24 de maio. Então, meu nome tem auxiliadora. Eu falo para todo mundo aqui, para a minha comunidade. Convidei várias pessoas para poder fazer essa interação, mas cada um tem os seus compromissos. Mas eu digo assim, fazer parte da Melissa Demaculada é tudo de bom. Então, quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos vendo, faça o seu cadastro, procure a Ramona, procure vocês, né? Que estão lá na TV, que vale a pena hoje e sempre. Que estão lá na TV, que vale a pena hoje e sempre.